Lembrando que você faz sim parte do programa através do 999-86003. Nós queremos a sua participação, sobretudo neste momento de chuva, estalagada a sua rua, algum encosta, deslizamento de terra, alguma casa aí correndo risco de desabamento. Manda pra gente que a gente coloca você aqui na tela da sua TV Aratu, do Aratu Agora. Só que vem comigo, pega uma carona aqui com a gente, que nós vamos ver como está o trânsito aqui na nossa capital. Ainda bem que não está chovendo, né, como nós estamos observando. Avenida Juracir Magalhães, já chegando ali na região do Cidade de Ardim. Do outro lado ali, Caminho das Árvores, né, Capeme. Enfim, essa região ali, subindo tem brotas, Dom João VI, trânsito fluindo bacana. Se bem que tem dia de chuva que muita gente não sai de casa, né, aproveita pra deixar o carro dentro de casa. Aí a região do comércio, mercado modelo, trânsito fluindo bacana também. Algumas embarcações chegando. Daqui a pouco a gente vai conversar e muito sobre a redução, né, dos números de crimes ocorridos aí no Centro Histórico. Orla da nossa capital, ali na região de Piatã, trânsito também está tudo bacana. Algumas pessoas aproveitando pra fazer a sua atividade física. Temos mais um ponto aí, ó, na entrada do terminal do Ferri Boat. Tudo tranquilo ali na frente da feira de São Joaquim. Trânsito fluindo bacana. É o serviço aqui do nosso Aratu Agora. E olha, preste atenção, porque uma obra que estaria sendo realizada de forma irregular está causando transtornos do Vale da Muriçoca, aqui em Salvador. Com a forte chuva da madrugada de hoje, a situação piorou e a lama se espalhou por todo lado. Sobre o assunto, a gente chega aqui, ó, pra conversar agora com o líder comunitário. Ele vai aparecer aqui no nosso Aratu Atenda Agora. É o Cojac, é líder comunitário da região. Cojac, boa tarde. Nós que trabalhamos, que moramos na região, ficamos nos perguntando o que é que acontece nesse barranco aí, que a cada dia cavam e com a chuva a gente sabe o que acontece. Boa noite. Boa noite, Murilo. Boa noite, telespectadores aí da TV Aratu. Realmente, é esse terreno aqui, né, na rua Sérgio de Carvalho, é um terreno particular. E toda vez que chove, o proprietário mexeu, toda vez que chove, a lama desce. Toma a rua aqui, invade os comércios, trazendo transtornos não só para o comércio, mas também para os moradores aqui do Vale da Moriçoca. E a gente queria pedir atenção aí dos poderes, né, dos poderes que podem estar resolvendo, a Prefeitura, o Ministério Público, para acionar o dono desse terreno, para tomar uma providência, porque nós não podemos ficar do jeito que está. Já vista que o inverno está chegando e o transtorno vai aumentar se não tiver uma solução aqui relacionada a esse terreno. Cojac, lembrando que tem, agora de noite a gente não tem como mostrar legal, mas temos os vídeos aqui que foram feitos de manhã. Tem uma árvore que ameaça cair a qualquer momento, porque cada vez mais que ele vai cavando, a raiz fica exposta e se cair, cai no meio da pista. Isso, a árvore está na beira do barranco, né, e correndo o risco de cair, cair em cima de um carro. Aqui passa muito para o pedestre, tem uma escola mais na frente aqui, né, e há o risco constante de um acidente trágico se não tomarem uma providência imediatamente relacionada a esse terreno. Sem contar também que a lama, ela invade aqui as bocas de lobo, o bueiro, e aí quando chove a Muriçoca fica cheia de água por conta do entupimento das bocas de lobo, é por causa do bairro que desce daqui desse barranco. Cojac, muito obrigado pela sua participação e eu quero mais o pessoal da Muriçoca, o pessoal do Engenho Velho participando, chamando a atenção para as demandas aqui no bairro. É a nossa interface onde vocês, sim, têm vez e voz aqui na TV Aratu, no Aratu Agora. Muito obrigado, Cojac, seja bem-vindo sempre.